Fala galera, bom, estamos aqui em primeira mão Os para-choques, conseguimos os para-choques do T-Jet Os para-choques vieram completos Então a gente tem aqui os fenders das caixas de roda O para-choque traseiro Veio com o sensor de estacionamento original Aqui embaixo nós temos a luz de ré Certo? Dois lados Uma coisa muito difícil pessoal, achar em para-choque usado Essa parte de baixo do para-choque inteira Claro que tem alguns, está sujo Tem alguns parafusinhos prendendo os acabamentos aqui por dentro Que a gente vai dar um trato nisso aqui, a gente vai ajeitar Esse para-choque era de um ponto de leilão Então tá pessoal, tanto é que a gente comprou O carro estava baixado no Detran De uma loja aqui de Brasília E você vê que tem as marcas do tempo aqui Escorrida aqui de chuva, tá vendo? Esse carro provavelmente tomou muito sol Muita chuva Vários escorridas, esse aqui é a mesma coisa O carro estava no para-choque, estava na lata do carro Certo? E o para-choque está muito inteiro pessoal Tanto os dois, né? Claro, tem avarias? Tem avarias Mas olha só a parte de baixo por exemplo A parte de baixo é zero pessoal Isso aqui geralmente é muito arranhado Muito estragado, quebrado Aqui a gente tem por exemplo Um estragadinho de quino Que isso aqui para arrumar vai ser muito tranquilo pessoal Vai ser muito tranquilo mesmo Veio com os farol de milha As grades em estado de excelente conservação A grade coméia dianteira pessoal Você vê a grade coméia dianteira Está nova, 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 nova E para te falar a verdade Até o símbolo da Fiat que está aqui em cima Eu acho que está pouco gasto A gente vai ver o que a gente pode fazer aqui Mas o mais importante é essas grades E o para-choque não ter quebrado Aqui uns arranhões de uso Do carro mesmo Aqui onde está a avaria maior Do para-choque Mas isso aqui dá para a gente fazer Uma correçãozinha na massa Já tive um lixamento aqui prévio Já aqui a gente vai mudar de cor O para-choque vai ser laranja Da cor do nosso carro Laranja esporte As milhas As milhas estão novas pessoal Novas, novas, novas as milhas Bom galera Vou mostrar para vocês aqui por dentro Certo Então está aqui Então a gente tem alguns Algumas coisinhas aqui pessoal Sujo claro né Mas você vê que aqui ó Não tem quebrado Os sensores Isso aqui está meio que preso aqui ó Mas aí Que é o suporte né E é isso aqui A gente vai dar um talento Tá pessoal Tipo um reforço que tem né Para manter Está quebrado A gente vai dar um talento Nisso aí Beleza pessoal Tem aqui uma parte do suporte Que está quebrado Que a gente vai arrumar Isso aqui Isso aqui já foi feito Alguns reforços Para poder Manter preso Tá pessoal Aqui ó Que ainda está inteiro Parafuso Né Mas são detalhes né pessoal Porque Achar esse para-choque usado Que já é difícil Então E tem algumas coisas Que a gente né A gente meio que tolera né pessoal Não tem jeito Montar aqui as milhas Os encaixes Tudo direitinho Isso aqui pessoal Já é uma coisa rara Porque se fosse comprar Os para-choques Tivesse que comprar as milhas Ia ser um gasto a mais Então está aqui ó Essa parte de cima aqui A parte de cima aqui ó Os encaixes Né E o melhor de tudo pessoal O para-choque é vermelho Então trocar ele de cor Para o laranja de esporte Vai ser relativamente tranquilo Apesar que a gente quer Lixar ele por completo Dar um banho de prime Bem dado Né Para pintar E depois invernizar Então aqui ó Farol de milha O suporte Tudo bacaninha Não tem nada quebrado Tudo certinho Não tem nenhuma emenda Nada O para-choque Em excelente estado pessoal Vou colocar aqui eles No lugar aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Não quebrar nada A gente tenta colocar Com o maior cuidado Do mundo aqui Tá valendo Não quebrar nada Né pessoal Deixar inteirinho Deixa eu ver se eu tenho aqui Deu certo Esquiminha aqui é preta E aqui pessoal Tô com a Com o projeto Né De fazer isso Né A ideia era ser o black motion Aqui embaixo também Pessoal Usar ranhadinha aqui ó Mas você vê que tem muito para-choque Que tá sendo usado No momento agora que não tá nesse estado Tá às vezes no estado pior Então Fácil de recuperar Bem tranquilo E nosso objetivo pessoal A gente tava até no primeiro vídeo Até colocamos né Vai ser black motion, vai ser t-jet Bom, achamos os para-choques do t-jet Claro que pra poder Fazer Nosso farizinho 1.4 turbo Seria ou comprar A mecânica do t-jet e botar Que eu acho pessoal que sairia Muito caro Só o conjunto mecânico com o câmbio Eu já fiz um orçamento na faixa De mais ou menos 6 mil reais Isso fora o painel Fora a central da injeção E os chicotes originais E o escape Então de repente se a gente fizer Uma recuperação boa do nosso 1.4 E no futuro colocar um kitzinho turbo Eu acho que fica bom E fica confiável E a gente quer fazer tudo na garagem Pessoal, tudo que a gente vai fazer nesse carro A gente vai gravar pra vocês Tudo Certo? A gente vai gravar como é que a gente vai recuperar Esse para-choque Quando a gente vai pintar Vamos gravar tudo Tudo vai ser gravado pessoal Então o apoio de vocês vai ser fundamental Entendeu? As visualizações O que a gente pede pessoal É só que você Curta Que você comente Deixa like Compartilha em grupo de amigos Que gostam de carro Envia esse projeto Pra pessoas que de repente Você acha que vai gostar de acompanhar Porque a sua visualização Pessoal Vai ajudar a financiar esse projeto Porque aí a gente tem Um anúncio do Google Lá dentro do canal O número de visualização cresce Às vezes um parceiro Vê o vídeo E fala assim Poxa vou ajudar esse cara Deixa eu De repente fazer uma doação De uma peça Doação de de repente Uma turbina Eu não sei Então ou seja A sua visualização E o seu interesse Pelo projeto Pode ajudar esse projeto A se desenvolver Porque tudo isso Sai do meu bolso pessoal É fazer o projeto inteiro Em pouco tempo Eu não vou dar conta Muitos vão perguntar Beleza Mas quanto que você gastou Nesse para-choque Pessoal Vocês não vão acreditar Mas o para-choque dianteiro O traseiro O spoiler lateral E os fenders Saiu por Mil e trezentos reais Mil e trezentos reais Então cara Valor muito em conta Por ter vindo completo Com as milhas As grades intactas As usos de ré Entendeu O estado Os sensores de acionamento Que a gente vai tentar Ativar eles Então isso aqui pessoal É uma coisa muito difícil Eu tive que correr atrás Do dinheiro Não tinha esse dinheiro A pronta Entendeu Recebi uma doação De parte do valor Para poder conseguir Comprar esse para-choque Se passasse mais Um ou dois dias Alguém ia comprar No meu lugar Porque esses para-choques São muito procurados São muito raros E são muito caros Fui fazer uma cotação Em uma das lojas Que vende Tem muita peça De T-jet Muita peça De Black Mosh Que falou Cara Eu não tenho esse para-choque Aqui Mas se eu tivesse Para você Só o dianteiro Seria mil e oitocentos reais Claro que Negociando a vista O cara daria um desconto Mas Se for parar Para pensar Que a gente comprou O conjunto completo Por mil e trezentos reais É um valor muito 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 em conta Então Ou seja O teu apoio Vai ajudar bastante Então dá essa força Dá o like Continua acompanhando os vídeos A gente quer gravar Pelo menos um vídeo Por dia Tá A gente tem mais surpresas Tem roda Que a gente está querendo trocar A gente está Tendo uma expectativa De uma parada Que eu não posso contar Agora para vocês Que vai acontecer Segunda-feira Então tem muita novidade Para esse projeto Aqui E a gente quer fazer Esse projeto O primeiro T-jet Laranja Do Brasil Beleza Primeiro T-jet Laranja do Brasil E não é só Ah não Mas alguém pode pegar Um T-jet E pintar ele todo De laranja Beleza Mas no documento Nosso carro é laranja É um .elx Então vai ter várias modificações Que são possíveis de fazer Basta que você Persevere Tenha paciência Que vai dar certo Beleza pessoal Então a gente vai gravar Tudo para vocês Tá jóia Então Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da novidade E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo